O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, chega ao Brasil amanhã, quinta-feira. A direção do seu partido, o PL, prepara uma grande recepção para ele em Brasília, logo cedo da manhã, no momento do seu desembarque. Ainda não tem a programação festiva do partido completada, pois está na dependência do projeto de segurança que fica a cargo do governo do Distrito Federal. Bolsonaro está fora do Brasil desde o dia 30 de dezembro do ano passado, anti-véspera de passar o governo ao presidente Lula. Ele ficou todo este tempo na Flórida, nos Estados Unidos. Na próxima semana, quem também está voltando ao Brasil é Ciro Gomes. Ao contrário de Bolsonaro, o exílio de Ciro foi em razão de um trabalho acadêmico em Boston, juntamente com o filósofo Mangabeira Unger. O certo é que, a partir de agora, o presidente Lula vai realmente ter oposição ao seu governo. De modo diferente, Bolsonaro, mesmo enfraquecido por conta dos escândalos das joias, Ciro, com o seu conhecido estilo virulento e com argumentos mais substanciosos, terá mais autoridade para fazer a oposição. Ciro que procha está panτικão. Apoio de Ciro. Matei Urzatek. Obrigado.